Música 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 Bom, minha opinião sobre a saúde de Itapes é que se encontra há muito tempo no processo da ambulância e terapia, levando todo mundo a Porto Alegre. Eu, no meu ponto de vista, as coisas tinham que acontecer aqui na nossa aldeia. Casos de menos gravidade, pequenas cirurgias, inclusive partos, que há muito tempo não acontecem aqui. Deixando para Porto Alegre apenas as coisas de mais gravidade. Sobre a educação. Acredito que a educação se encontra hoje num quadro devasado, num quadro onde o salário do professor é uma coisa ridícula. Por isso não se encontra uma motivação maior para que o professor agregue a esse aluno uma vontade de estudar com mais efetividade. Sobre a comunidade. Nossa comunidade é nota 10. Acredito que tem várias carências, mas em termos da cidadania, da própria comunidade, são pessoas unidas, pessoas de bem, que têm as carências, obviamente, da segurança, uma coisa bárbara, aonde o turismo podia agregar muito para nós termos uma comunidade melhor, a parte do tradicionalismo, que a nossa cidade é completamente devasada. E sobre o calçamento, que eu considero uma das coisas mais importantes para o nosso município, que é onde se encontra hoje um dos maiores problemas. Pessoas que moram ou no barro ou na poeira. Pessoas que ficam oprimidas com isso aí, sem o mínimo de motivação. Taps é rica hoje em dia, inclusive com as sangas completamente assoreadas pela nossa matéria-prima maior, que é a areia, onde podia se criar uma parceria muito grande com os carroceiros da nossa cidade e uma empresa de bloquetos, alguma coisa nesse sentido, para calçarem as ruas. Ok? Música Música Legenda por Sônia Ruberti